Bem-vindo ao mundo dos negócios e turismo. Meu nome é Dena Mili e este é o programa Viaja Brasil. E o programa Viaja Brasil, pela tvfama.net, vai levar você a Russas, no estado do Ceará. Estamos em Russas, Ceará, na churrascaria Delícia Russana, onde o seu paladar vira uma delícia. Teleentrega 3411 1469. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa Viaja Brasil pela tvfama.net vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado da nossa dica gastronômica de hoje. Viaja Brasil! Tchau, tchau gente!